Deixa eu adivinhar. A Eva. Vem cá, você não acha que tá na hora de você atender ela, não? Não. Odeio a mulher grudenta. Sabe que eu nunca vi você namorando mais que dois dias, né? A Helena, essa mulherada hoje em dia tá muito carente. Ou você que tá escolhendo errado, né? A gente só acerta uma vez. Tá falando da mãe da Alice? Era uma mulher muito especial. Morreu tão cedo. Eu não vejo nenhuma foto dela por aqui. Eu não gosto de ficar lembrando. A Alice, ela lembra, mãe? Em nada. Só que esse papo tá indo longe demais. Deixa eu continuar vendo no jornal. Então, eu já tô de saída, tudo bem? Nem precisava ter vindo no domingo. Semana que vem um tiro sábio de mim pra descansar. Vem cá, você precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado, Helena. Helena, por acaso a gente tem vaga pra costureira em alguma das minhas lojas? Não. Por quê? Eu tenho que arrumar um emprego pra uma pessoa. Ok. Eu cuido disso pra você essa semana. Pensa nisso sim, porque eu tenho uma dívida moral com essa pessoa, tá? Deixa comigo. Tchau. Tchau, obrigado.